MUTUMBACHE Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Vamos dar continuidade aí, falando um pouquinho de cada Exu. Vamos falar um pouquinho de Exu Tiriri. É meia-noite em ponto, Galo cantou. É meia-noite em ponto, Galo cantou. Cantou pra anúncia que Tiriri chegou. Um Exu pode fazer o que quarenta e nove Exus fazem e vice-versa. Mas tem um diferencial quando falamos de Exu Tiriri. Dentre os Exus, Exu Tiriri é o mais rápido de todos. É o Exu que traz o resultado muito rápido. Se você acha que já teve resultados rápidos com outros Exus, é porque você ainda não viu o Exu Tiriri trabalhando. É lógico. Tem que saber tratá-lo corretamente. buscar os seus fundamentos, saber oferendá-lo corretamente. Mas se você necessita de algo pra ontem... Se você tem uma loja, um comércio, precisa de resultados rápidos... Precisa movimentar um dinheiro muito rápido... Está aí. Exu Tiriri. Um grande Exu... Um Exu que defende os seus médias, corunhas e dentes. Lógico. Se estiver... Agindo corretamente. Mas como todos Exus, tem que saber... Tem que buscar os fundamentos... Tem que saber tratá-lo corretamente. Tem que saber. Muitas das vezes a pessoa tem Exus grandiosos. Todos Exus são grandiosos. É lógico. Cada um tem um seu diferencial. E... E às vezes a pessoa se pega ali... Não tendo a atuação... Que poderia ter... O sucesso que poderia ter... Com o seu ancestral. Com o Exu que está nos seus caminhos. Então, por isso... É necessário buscar os fundamentos. É necessário... Saber como... Como lidar, como tratar o seu ancestral. Mas Exu Tiriri... É o Exu... Mais rápido... Que todos Exus. Se você é... Médio... Cavalo de seu Tiriri... Se atende... Se atende... Se atende... A essa dica. Um forte... E leal abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Salve a que manda... Larueixo... Exu Bojuba... E aí... Dê... E aí...